Olá, amigos, tudo bom com vocês? Como vocês já sabem, eu quero apresentar mais uma vez o site do Cinefy pra vocês. Se vocês quiserem saber mais, o link vai estar aqui na descrição e vocês podem assistir qualquer um desses filmes aqui que está passando na tela de vocês. Eu já assisti muita coisa em live, então vocês podem dar uma olhada lá e ver o que tem disponível, tá bom, pra vocês assistirem. Sempre eu tô atualizando mais coisas. Mas, né, pra ajudar o site, existe uma quantia mensal que vocês quiserem, puderem ajudar, que são R$ 9,90, tá bom, pra ter acesso a todos esses filmes e todos esses bots, tá? O link vai estar aqui na descrição e também vocês podem participar de sorteios pra ganhar assinatura grátis entrando no Discord. É isso, tamo junto. Gente, gente, a Mr. War lançou música, cara. Mano, eu tô muito feliz. Cara, apenas Cunt, olha essa thumb, que coisa linda, cara. Eu nem sou inscrita no canal dela. Na verdade, eu sou inscrita no meu outro, né? Nesse daqui eu não sou não, porque eu mudei. Antes eu ficava assistindo pelo ópera. Agora eu mudei o navegador, porque o ópera tá vindo muito aluncio. Galera... Eu só lembro de vilões. Mano, mano, essa personagem é a teoria dessa personagem que ela era a bruxa lá da Branca de Neve, da Branca de Neve, é, que aí, não sei o que. Mano, tem uma teoria da Disney em relação a isso, cara. Vamos ver. Ela é de Enrolados, essa daqui. Mano, Enrolados, essa eu gosto muito, cara. Muito boa essa personagem. A voz dela é linda. Eu não envelheciar, com isso aguardei, como será? Então, se eu me deter, é o que eu quero. É uma canção, um brilho belo, do amor do sol, vou ter eterno. A luz se passou, o que aconteceu? O menos esperar, a rainha doerceu. Eu não tenho nenhuma cor, eu choro meus segredos. Eu não pude fazer nada, levar o que era meu. Meses se passaram, sua filha venceu. E eu posso te perder, você sabe que isso tá lindo, meu, meu, meu. Minha, meu, meu. Eu preciso voltar, vou ter as consequências. Ah, ela, a flora dela, eu não quero. Meu corpo morreu. Minha, 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 minha. Não me deixe sol ver Deus. Não me deixe sol ver Deus, não adianta. Então, levarei a criança. Não vai sair daqui Eu não entro de sinta aqui Ela está assistindo o vlog Só mãe sabe mais É, o poder foi pro cabelo É, o poder foi pro cabelo Olha o olhar É, o poder foi pro cabelo 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 Eu não entro, é verdade, eu arrepiei. Então, esse é o meu fim. Caraca, eu arrepiei. Cara, uma das melhores músicas, assim, que me deixou tão presa. Parabéns. Mano, seis minutos de música, teve início, meio e fim perfeitos. Cara, de verdade. Mano, então essa é a história dela, no caso, a Flor ali, que ela acha. Então, pra ela, tipo assim, a Flor deixava ela jovem, né? E não deixaria ela morrer, não deixaria o corpo dela envelhecer. Acabam pegando a Flor dela, deixam ela sem nada. E aí, depois de um tempo, né? A mulher, né? A rainha, enfim, acaba tendo uma filha. Filhinha, no caso, que a Enrolados, ela acaba tendo esse poder com ela. Então, ela rouba, né? A Enrolados e tranca ela numa torre e mantém lá. Porque o poder dela é o que mantinha a jovalidade, né? Da mãe dela. E aí, no caso, ela... Com isso, mano, ela ficava presa. Então, quando a Enrolados tenta sair lá da torre, ela não deixa. Ela, mano, sua mãe sabe mais. Vão te usar, vão querer isso e aquilo outro, aquilo outro. Caramba! E o cara vem, ela arma o plano com os caras que estavam atrás do procurado lá, né? Do foragido. E aí, ela consegue manipular. Porque ela fica falando, ah, ele não quis você, mas a sua mãe vai te proteger. Sua mãe sabe, nananana. E aí, depois, o cara volta lá atrás de novo. Ele percebe que o poder... No caso, era isso. Então, ela corta o cabelo dela, né? Ela corta o cabelo dela. E... Acaba sendo o fim dela. Mano, eu não sabia. Gente, assim, eu assisti Enrolados. Vai ser há muitos anos também, né? Pode ser que eu tenha esquecido, tipo, de que conta essa história. Mas, na minha cabeça, essa parte da história dela sendo computada não mostra? Não mostra, gente? Não mostra pra mim? Não mostra? Juro, cara. Eu não lembro de nenhum momento, assim, a história dela sendo mostrada. De como ela tem conseguido a flor, tiraram a flor dela, foi enviada lá pro castelo. Enfim. Que aí, a outra aparece grávida. E aí, tem Enrolados que ela pega e sequestra. Gente, eu não lembro dessa parte. Então, se mostra no filme, eu realmente esqueci. Eu não lembro, tipo... Não lembro mesmo, tá? Mas depois vocês comentam aqui pra mim e vocês me explicam direitinho. Nossa, parabéns. Essa edição ficou simplesmente magnífica, perfeita. A voz da Mystery é a coisa mais linda, cara. Ficou a coisa mais linda esse som. Caraca, mano. Que coisa linda que ficou esse som. Pra mim, ela poderia fazer. Eu vi essa daqui também, tá? Essa parte aqui da mulher lá dos Dálmatas, né? 101 Dálmatas. Enfim. Eu reagi também, tá? Por mim, ela poderia fazer mais sons, assim, sobre vilões. Nossa, combina com ela. Combina com a voz. Ela consegue escrever bem. Ela consegue interpretar muito bem. Fica perfeito, velho. Parabéns. E, galera da edição, vocês amassaram muito. Mas isso aqui ficou muito lindo, tá? Até a próxima.